A PAI lança a campanha de 55 anos na instituição. Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de São Paulo, a PAI, auxilia milhares de pessoas com deficiência e em comemoração aos seus 55 anos, lançou a campanha O vídeo, narrado pelo ator Mateus Solano, retrata os ambientes vazios da escola e demonstra a importância das pessoas com deficiência seguirem a vida após os anos educacionais. Com sonhos simples ou ousados, exponha a independência das pessoas com deficiência no dia a dia e também a capacidade de alcançar o sucesso profissional e pessoal, incentivando todos os alunos a sonhar. Confira! As nossas salas, os nossos corredores, os nossos ambientes, todos vazios. Sabe por quê? Porque a gente quer lembrar pra você que a pessoa com deficiência intelectual também é como cada um de nós. Está na vida pro que der e vier. E há tanta vida lá fora. Eu vou desçar. Eu vou tocar uma bateria. Eu vou trabalhar. Eu vou namorar. A pessoa com deficiência intelectual tem todo o nosso apoio. Mas é para ir para a vida que a gente quer apoiá-la. Afinal, as coisas estão no mundo e a gente só precisa aprender. A APAE de São Paulo atua pra fazer com que cada uma dessas pessoas se desenvolva como indivíduo e se torne um cidadão. A APAE de São Paulo atua pra fazer com que cada uma das pessoas se desenvolva como indivíduo e se torne um cidadão. Porque a gente quer apoiá-la. A APAE de São Paulo atua pra fazer com que cada uma das pessoas se desenvolva como indivíduo e se torne um cidadão. A APAE de São Paulo